Em 8 de fevereiro, um mês depois da invasão e depredação das sedes dos três poderes da República, servidores da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União promoveram uma manifestação em defesa da democracia e das instituições. O evento foi convocado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo, o Sindileges, e contou com o apoio institucional da Câmara, do Senado e de outras entidades. Os participantes enfatizaram o significado do ato. É a reparação ao país, aos trabalhadores do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário e todos aqueles que foram atingidos fisicamente, moralmente, por esse ato que, lamentavelmente, entra na história do Brasil como um dos mais tristes e mais vergonhosos que vivemos. A gravidade do que aconteceu no dia 8 de janeiro, agora de 2023, ainda não está no consciente da maioria dos brasileiros, infelizmente. Foi algo extremamente grave. As marcas do vandalismo ainda estavam bem visíveis quando o Parlamento se reuniu, já no dia seguinte, para chancelar as medidas necessárias ao enfrentamento e ao esclarecimento daqueles atos hediondos. E mais do que isso, se reuniu para dizer claramente de suas tribunas que o Estado de Direito prevalecia. Ao final, os servidores do Poder Legislativo se reuniram em frente ao Congresso Nacional para reforçar o seu compromisso em defesa da democracia. Este ato era um bevecívico nosso. Depois do que nós assistimos aqui no dia 8 de janeiro, a toda a violência, a toda a barbárie, um ato que, em defesa da democracia e em repúdio ao uso da violência, como um instrumento para o alcance de objetivos políticos. Obrigado. Obrigado.